Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer está em Moscou, na Rússia. A visita marca a retomada da agenda de alto nível entre os dois países e busca ampliar a parceria econômica entre Brasil e Rússia. A nossa repórter Thaísa Dias acompanhou o dia do presidente. Veja como foi. O presidente Michel Temer foi recebido pelo vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, e pelo embaixador brasileiro em Moscou, Antônio Salgado, com honras militares. Depois disso, se reuniu com o presidente da Duma, que é a Câmara dos Deputados da Rússia, Vyacheslav Volodin, deputados e ministros. Michel Temer afirmou que vai trabalhar para ampliar a relação entre o legislativo dos dois países. E destacou as medidas adotadas no Brasil com o apoio dos parlamentares para recuperar a economia do país, como a criação de um teto para os gastos públicos e a agenda de reformas do governo. O presidente Michel Temer também destacou aos deputados e ministros a importância do diálogo estratégico entre Brasil e Rússia, e disse que a parceria vai além da questão econômica. E ainda afirmou que espera resultados positivos da visita oficial. O presidente Michel Temer também se reuniu com o vice-primeiro-ministro russo, Arkady Dvorakovich. Após o encontro, eles fizeram o encerramento do seminário de captação de investimentos russos no Brasil. Temer voltou a falar sobre as reformas e também citou áreas que têm atraído investidores estrangeiros. O presidente mencionou as mudanças na legislação que desobrigaram a Petrobras a ter participação nos consórcios de exploração de petróleo, que, segundo ele, já deram resultados positivos. No setor de petróleo e gás, a nova lei aprovada, eu acabei de dizer, dá o direito de escolher onde explorar. Nós removemos as barreiras legais que dificultavam investimentos estrangeiros. Portanto, eu estou certo que serão muitas as possibilidades para novos aportes de empresas russas que atuam no setor. O presidente ressaltou que a economia brasileira já demonstra claros sinais de recuperação, como a queda da inflação e da taxa de juros e o aumento do PIB no primeiro trimestre, e convidou os investidores russos a participarem desse novo momento do Brasil. Já verificamos logo nos primeiros leilões que estamos fazendo, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, energia, que as novas regras são mais acertadas. Nós tivemos muita procura e ágios extraordinários. Isto até é um sinal muito acentuado de credibilidade e de confiança. Na verdade, é sinal de que investir no Brasil é ganhar. Ainda em Moscou, o presidente Michel Temer falou rapidamente com a imprensa sobre a tramitação da reforma trabalhista no Senado Federal. O presidente está confiante na aprovação da matéria pelo plenário da Casa. Isso é muito natural. Passa por várias comissões, ganha numa comissão, pede na outra, o que importa é o plenário. Portanto, é uma etapa só. Aliás, vocês se recordam que no caso da Câmara dos Deputados também houve um primeiro momento que a urgência não chegou a ser votada, não chegou a ser aprovada, né? E depois foi para o plenário, ganhamos com muita facilidade. Então agora vai para o plenário, o plenário é que vai decidir e lá o governo vai ganhar. Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, de 2017. Quem traz mais informações é o repórter João Pedro Neto. Até o dia 11 de agosto, os coordenadores de cursos devem inscrever todos os estudantes que estão concluindo cursos de graduação. E a novidade do ENAD este ano é a participação do estudante no processo de inscrição. Antes, os coordenadores não só inscreviam os alunos, como também tinham de informar dados pessoais e necessidade de atendimento especializado, por exemplo. Agora, essa parte é de responsabilidade do estudante. O ENAD avalia o desempenho de alunos que estão concluindo cursos de graduação com relação aos conteúdos programáticos, as habilidades para atuação profissional, além de conhecimentos sobre o Brasil e o mundo. As inscrições devem ser feitas no site do INEP, na internet, no endereço eletrônico www.inep.gov.br. De Brasília, João Pedro Neto. Um novo serviço oferecido pelo celular. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação, disponibilizou a primeira versão de um aplicativo móvel para bolsistas do programa. O aplicativo foi criado para ser acessado por bolsistas e ex-bolsistas os programas oferecidos pela CAPES. Ele pode ser baixado de graça em celulares, pela App Store, para iPhone ou iPad, ou no Google Play, para celulares ou tablets Android. Para entrar no aplicativo, é preciso colocar o CPF e a senha disponibilizada pela instituição. Com ele, é possível visualizar os dados de bolsas em andamentos, o histórico de pagamentos e, ainda, dados bancários cadastrados. Novas vagas para a ampliação do ensino médio em tempo integral. Um novo ciclo vai começar em 2018. Até 2020, a meta é oferecer mais de 250 mil vagas em todos os estados. Até agora, cerca de 830 mil estudantes já fazem parte do programa. Desde fevereiro, Karine entra na escola às 7h15 da manhã e sai no fim da tarde. Além das aulas, ela passou a participar de projetos voltados para o vestibular. É bastante legal porque a gente tem alguns horários de OE, que é a orientação educacional, e a gente tem a chance dos alunos realmente um ajudar o outro. Então, eu acho que facilita bastante. A escola em que Karine estuda começou a colocar em prática este ano o ensino integral. Depois de cumprir a grade horária, os alunos passaram a participar de projetos de leitura, raciocínio lógico, dança e método de estudo em outro turno. O diretor explica que a escola teve de passar por adaptações para oferecer o novo modelo. Mesmo com os desafios, ele acredita que o ensino integral é mesmo o melhor caminho. Na avaliação da escola, de uma boa parte dos professores e principalmente dos pais, vale muito a pena. Eles agora estão sendo assistidos aqui na escola. Além desta escola aqui no Distrito Federal, outras instituições devem começar a implementar o ensino em tempo integral nos próximos anos. É que o Ministério da Educação autorizou que os estados ofereçam 257 mil novas vagas de ensino integral para o ciclo 2018-2020. Ano passado, o Ministério da Educação já havia autorizado outras 266 mil vagas para o ensino integral. As escolas que passarem a oferecer o tempo integral vão receber do MEC 2 mil reais por aluno, por ano, durante 10 anos. Até 2020, o MEC vai investir 1 bilhão e meio de reais na expansão do ensino integral. Nas escolas de tempo integral, o aluno constrói seu projeto de vida e ele vai poder dizer aquilo que ele sonha e pretende fazer pós-médio. E ele vai ter mais tempo para garantir que o seu projeto de vida se torne realidade. A Alisson quer ser professor de geografia ou seguir carreira militar. Ele estranhou a mudança para tempo integral no começo, mas agora acredita que o tempo a mais na escola vai ajudá-lo a realizar o sonho profissional. Estou na escola e estou adquirindo mais conhecimento, então está me ajudando. Esta edição termina aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho